Vem brincar com a gente, vem viver diferente Uma nova canção, vamos te ensinar Pra vencer desafios, encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus, então vem pra cá Vamos lá, a hora é agora Vamos lutar, sem desanimar Juntos chegar ao nosso lugar Cantinho da criança Ai, ai, cadê a Aninha que não chega, gente? Aninha! Vamos sozinha, hein? Ai, graças a Deus, né? Tava na hora, né? Ai, eu chego atrasada, mas eu sempre chego bonita e arrasando Como tá? Ai, eu tô bem, bem ansiosa Porque amanhã vai ser um dia maravilhoso E hoje também começa a série De todos os episódios da minha série favorita Mas, Clarinha, eu vim pra sua casa pra dormir E pra gente conseguir ir mais cedo amanhã, sabe? Conseguir ficar melhor, mais fácil, sabe? Mas, é, vai, é só uns episódios Vai, 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 vai Não sei, não Pode ficar tranquila, a gente não vai assistir a série toda A gente assiste só alguns episódios Um Dois Um Ai, indivinhada Vamos embora, vamos lá pra minha casa, então Ai, eu não sabia que esse programa era tão legal assim Ai, eu gosto muito dele E eu nem vou te contar o que acontece no próximo episódio Se não perde a graça Agora a gente pode dormir? Não, vamos assistir só mais um Olha só, amanhã a gente não vai conseguir acordar Eu tô com sono já Vamos assistir só mais um Tá bom Nossa, e essas meninas que não chegam? Não tem ninguém aqui Acho que eu vou ligar pra Ana Atende Alô? Oi, Miriam Ana, onde é que você tá? Você tá bem? Falta 20 minutos pra começar o passeio E nem você nem a Clarinha estão aqui O quê? 20 minutos? Não, não, pera, a gente já tá indo Tá, então tá bom, mas vem logo Clarinha, Clarinha A gente tá atrasada 20 minutos Por quê? Meninas, ainda bem que vocês chegaram Nossa, vocês demoraram, hein? Gente, vai ser muito legal A gente vai no balanço, vai ter tirolesa A gente vai andar por essa natureza maravilhosa Ai, que desânimo, gente Olha que dia lindo Uau Gente, o que aconteceu? Que desânimo que é esse? A gente tava vendo sério A gente tava vendo sério Eu, hein? Perdeu a hora Gente, acho melhor vocês voltarem Porque assim não tá dando não Quando a gente descansar um pouco a gente volta Ah, não vai dar Já, já a gente vai sair Eu tô indo lá encontrar os meninos É bom vocês voltarem Tchau Ai meninas, ontem foi muito legal Nossa, o passeio foi incrível A gente foi na tirolesa, no balanço, no escorrega Comemos algodão doce, fomos picolé Foi muito legal A gente foi em vários lugares super legais A gente brincou muito Eu aprendi uns jogos bem legais Ah, e vocês? O que vocês fizeram? Dormimos Nossa, gente Vocês estavam bem cansadas, né? Nem tendo qual foi o motivo de vocês terem ficado tão cansadas assim Ficamos assistindo TV até tarde, né? Ah, mas a série tava muito legal Ai gente, assistir TV não tem problema nenhum Ah, mas a minha mãe me disse que tem que tomar bastante cuidado, né? Controlar o tempo É, agora a gente já sabe A gente na próxima vez assistir só um episódio Mas aí você me ajuda a me controlar, tá bom? Ai meninas, ainda bem que já passou, né? Agora a gente vai poder aproveitar os outros passeios juntas Ai, e aprendi um jogo muito legal Eu me amarro em andar de skate E pra minha proteção, eu uso duas coisas Os equipamentos de segurança, é claro E a oração E aí, vamos detonar uma dezena do rosário? No quarto mistério glorioso, contemplamos A Assunção de Nossa Senhora ao céu Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Abençoei o Santo Padre e o Papa O nosso Bispo de Ocesano O nosso Parco e todo o clero Abençoei as nossas famílias E dai-nos a paz Valeu gente Fui Você sabia que a atitude de plantar uma árvore Ajuda a diminuir a poluição no ambiente? Mas só isso não adianta É preciso diminuir os abusos Que contaminam o ambiente Como a poluição causada pelas grandes indústrias A fumaça que sai dos escapamentos dos automóveis O uso excessivo dos recursos naturais E o desperdício de energia, por exemplo Mas se você não pode plantar uma árvore Que tal colocar alguns vasinhos de planta em sua casa? Além de ficar bonito Isso ajuda o planeta Para completar a corrida Tenho que me preparar Troféus e medalhas Quero conquistar Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até celebrar meu coração Com ela vou aprender A ser campeão Preparar o corpinho Pra ganhar o troféu Treinando direitinho Vou correr para o céu Com a palavra de Deus Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até acelerar meu coração Com ela vou aprender Pra ser campeão O importante é chegar Correr todos os dias Para um dia encontrar Com Jesus e Maria Com a palavra de Deus Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até acelerar meu coração Com ela vou aprender Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até acelerar meu coração Com ela vou aprender Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até acelerar meu coração Com ela vou aprender Com a palavra de Deus Vou começar a correr Até acelerar meu coração Com ela vou aprender Tiro da Criança